canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor augusto e isso aconteceu com ele perto da cidade de ribeirão preto que fica no estado de são paulo e nessa época que foi no ano de 1998 o senhor augusto tinha 47 anos e tudo começa assim nesse tempo eu trabalhava de caminhoneiro pelas estradas do brasil mas hoje já sou aposentado e o que ocorreu comigo em uma certa madrugada há anos atrás foi que eu estava voltando da viagem de uma entrega no estado de minas gerais é assim eu cheguei perto da cidade de ribeirão preto em são paulo onde eu parei em um posto de gasolina para ancorar o meu transporte por ali e assim descansar um pouco esse posto de gasolina naquele tempo tinha um tipo de estacionamento grande mas o chão era todo de terra e assim que eu cheguei nesse lugar comecei a estacionar em uma vaga mas estava tudo normal até que de repente quando eu aboi a porta do caminhão para descer eu vi um cara meio assustado pelo pátio olhando para os lados em movimentos muito suspeito mas eu não liguei muito para ele e assim que eu fui descer do meu caminhão esse homem que estava no estacionamento veio correndo na minha direção e entrou na minha cabine e ele parecia todo assustado e claro eu mandei esse homem sair dali de dentro do meu caminhão senão eu iria jogá-lo para fora força e esse rapaz falou para mim não fazer isso porque tinha dois caras atrás deles mas eu não queria saber e tentei tirá-lo dali de dentro do meu transporte mas dali a pouco eu vi um homem entrando por uma parte do posto de gasolina e um outro cara eu vi olhando debaixo dos caminhões e estava estacionado por ali claro que na hora eu não entendia o que estava acontecendo então resolvi deixar o cara que entrou na minha cabine quieto e eu mandei se esconder pois um daqueles dois homens me chamou pela janela e me perguntaram se eu vi um homem passando pelo local e eu disse que não e esse sujeito me perguntou outra coisa se eu não teria visto um bicho peludo e grande parecido com um cachorro passando por aqui eu falei que não vi também e esse homem disse para mim que não era bom eu dormir naquele lugar nessa madrugada e se eu fosse ficar por ali mesmo não era para eu sair de dentro do meu caminhão e depois que conversamos um pouco esses caras ainda continuaram procurando algo pelo meio dos caminhões e eles pareciam estar bem assustados também mas olhando melhor aqueles dois eu percebi que um deles estava armado e o fugitivo falou para mim para sairmos dali se um aqueles cara poderia nos pegar bom eu achei uma boa ideia e resolvi sair daquele estacionamento e liguei o caminhão porque eu fiquei com muito medo e assustado daqueles dois homens por isso eu resolvi sair do poço de gasolina aí eu cheguei na pista e comecei a falar com aquele rapaz que estava comigo no meu transporte que iria deixá-lo na próxima cidade e nem queria nunca mais ver a cara dele e esse homem me disse que não precisava levá-lo até a cidade e sim só deixá-lo a pelo menos uns 20 quilômetros à frente e assim que andei mais ou menos uns três minutos na estrada do nada esse cara começou a vomitar dentro da minha cabine e com isso esse sujeito falou para deixar ele naquele ponto e depois ele tirou o cinto de segurança então fui diminuindo a velocidade do meu transporte até que nessa hora esse rapaz começou a se bater e dar tipo de um ataque epilético nele logo deu para ouvir os ossos do seu corpo estralando e aí ele se jogou em cima de mim onde eu acabei perdendo o controle do volante e bati o meu caminhão em um cercado de ferro que dividia as pistas bom o fato é que ainda bem eu estava uma velocidade baixa mas fiquei bravo porque logo pensei no prejuízo de ter que arrumar os amassados do meu veículo e o problema maior é que esse sujeito ainda estava gemendo eu poderia dar um treco ruim nele mas mesmo eu notando que esse cara estava meio estranho tipo com umas orelhas ficando com pontas e aumentando os pelos do seu corpo eu desci do caminhão para ver se tinha amassado alguma parte do cabeçote e olhei e vi que amassou um pouco enquanto eu olhava aquele prejuízo o rapaz começou a rosnar de dentro do meu caminhão e nesse momento que eu resolvi voltar para entrar no meu veículo eu vi um vulto preto dentro da cabine e me assustei eu fui olhar para ver o que era pois não parecia ser uma pessoa e assim que abri a porta do caminhão eu não vi mais aquele sujeito ali dentro e nem aquele vulto preto aí eu pensei será que ele foi embora e nisso que fui olhar pelo lado do passageiro aí foi que nessa hora eu levei um susto pois um vulto de uma criatura peluda apareceu do nada e agarrou o meu tornozelo e tentou me puxar para fora da cabine e a minha reação foi chutar várias vezes a cara daquela criatura monstruosa que queria me arrastar e assim depois de muitas pancadas que dei na fuça daquele bicho ele acabou me soltando mas aquele ser já estava se preparando para dar o segundo bote em mim nessa hora eu estava bem assustado mesmo porque esse bicho para mim era um abisomem pois tinha uma cara igual a de um macaco mas com um focinho de cachorro e as suas orelhas eram grandes e apontuda para os lados e o corpo daquilo era parecido com a de um homem e os seus pelos eram escuros e falhados e o que chamava mais atenção nessa criatura é que os seus olhos tinham um brilho forte e isso era algo aterrorizador mas fora essa descrição toda da fera aquilo ainda estava em pé na minha frente só em duas pernas e querendo entrar dentro do cabeçote e o que eu fiz foi fechar a porta do veículo mas o bicho não deixou pois ele colocou o braço bem na hora que eu fui me trancar e assim começou o desespero outra vez dessa fera tentar me pegar mas o que ocorreu é que passou nessa hora duas carretas pela pista e isso distraiu aquele lobisomem e assim eu consegui dar outro chute nesse bicho e aquilo desistiu de entrar na cabine e nesse instante eu fechei as duas portas rápido e liguei o caminhão e já fui saindo daquela pista e nessa hora eu olhei pelo vidro da janela outra vez e vi esse bicho que estava em pé agora em quatro patas como se fosse um cachorro o fato é que eu fui embora traumatizado daquele local e pensando no que eu tinha passado com a fera e depois de algumas horas na estrada eu cheguei em outro poço de gasolina mas não saí mais da cabine e ficava raciocinando essa minha história e pensando será que aquele meu passageiro fugitivo tinha virado essa criatura e logo que amanheceu eu voltei para o meu estado e até hoje eu fico me perguntando daqueles dois caras que estavam no estacionamento quem ficou procurando o rapaz que eu ajudei será que eles sabiam do lobisomem por isso eles falaram para eu não descer do caminhão que tinha um cachorro enorme rondando o local e isso eu fico me perguntando até hoje sobre essas questões mas uma coisa é certa essa criatura apareceu para mim e me atacou e esse ser existe mesmo boa noite bem pessoal obrigado por assistir o meu vídeo e se vocês gostaram do relato não esqueçam deixe seu like e se inscreva no canal 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 Obrigado.